Juntos com vocês, vem! Nós estamos aqui para o louvor da glória de Deus E a sua bondade, a sua misericórdia se estende de geração em geração Eu me canso de a gente dizer que Deus é bom Sabe por que Ele é bom? Porque Ele salvou a nossa vida mesmo a gente não merecendo Ele é bom Aleluia! Jocaram minha esposa, sim! Aleluia! Sinto, doutor! Senhor, tu és morto, a misericórdia se estende de mim Senhor, tu és morto, a misericórdia se estende de mim Como se exaltarão, a misericórdia se estende de mim Adorarei! Aleluia! 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 Te adorarei! Por tudo que é! Te adorarei! Aleluia! Aleluia! Te adorarei! Por tudo que é! No século! Você conhece! Tá bom, você coeu! Não DRAMATOS ANTESIQUE EC Mahurk 주uruem regardez basicamente agora Assim, ó! Um, dois, três, três,! Encontro o exército do Amor e Ele faz o seu desejo Encontro o exército do Amor e Ele faz o seu desejo Todos os votos de aderção traiam de geração e entregação Glória a Deus Glória a Deus ou seja Eu sei o que é bom E eu vivo te juro, Sr Por quê? Que os nossos novos vão ser vindo Vamos lá Eu sei o que é bom 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 Você é um homem tudo ao devo a gente Que a gente, 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 que a gente Você quer dizer que eu sou mais bom Você quer dizer que eu tenho o meu coração Tive o meu coração, me Boeing Tive o meu coração Eu conheço o meu coração Amor, amém Aleluia, aleluia, amém Por tudo que és Você é bom A Aleluia, 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 aleluia Obrigada